Aí o Senhor fala lá na frente É que é para nós observar Irmão, sai uma vez de madrugada Acredito que a maioria trabalha de madrugada Eu me descostumo, irmão, faz tempo que eu não faço isso Mas eu preciso voltar a fazer Eu sempre levanto de madrugada e vou lá e falo Olha ali no céu Aí você fala assim, nossa, que coisa linda que o céu Se você pudesse imaginar o que está acima do céu Acima do céu Creio muito noção Tô com a sua olhada E muitas das vezes Não abriu a nossa boca para agradecer Já descemos da nossa cama Colocamos o chinelinho do lado Isso tem que ser Mas nós não temos coragem de dar Na hora da preguiça dizer Muito obrigado, Jesus Por ter acordado Porque enquanto você acordou hoje Muitos desceram a sepultura Enquanto você se alimentou hoje Muitos desceram a sepultura Enquanto você não comprou a mil de água hoje Muitos estão olhando a enfermidade Querendo a eu e um copo de água E sendo assim Tem que ser molhado Os seus lábios, o seu bem de fogo não Eu perdoe o Senhor Mas o Senhor tem água para você nesta noite Aleluia O Senhor tem reforço para a sua vida nesta noite Aleluia E a palavra do Senhor disse É para nós observar A salve do céu Eu, eu Elas não semeiam, irmão Você não vê um passarinho lá de cima Jogando sementinha na terra, não Você vê ele pegando a sementinha no chão para comer Mas semeando, não Aleluia Nem a juntam em celeiro Contudo, vosso Pai Celestial Assustenta Eu perdoe Olha o amor de Deus Que é encontrando para a nossa vida, irmãos Você já imaginou? Se um passarinho está voando, irmãos Se nós, seres humanos, pegávamos Fingarmos o estímico Não sei se existe mais o estímico Eu gostava de vingar Eu era igual a colega Quando eu era colheira Quando eu era moça Mas eu não dava na roça Eu gostava de vingar Mas eu me mandava mesmo, irmão De uma plantaria abençoada Você pega o passarinho, irmão Você tem o poder De judiar até de matar ele Você tem o poder Porque eles têm defesa, irmão Mas a palavra do Senhor está dizendo O Pai Celestial Cuida deles Aí vai para a frente E você olha Com a aventura Não falei Eu gosto muito mais Do que as aves do céu Uma Meu Deus Olha, mas tem o que o Senhor E que ele olha agora O Senhor manda dizer Pergunta para você mesmo Eu amo muito Eu sou uma pedra preciosa Porque a irmã está dizendo Nesta noite Ele cuida das aves do céu Que não semeia Que não junte em celeiro nada Ele é o Pai Celestial Ele cuida de mim Porque ele não vai cuidar, irmão Porque ele não vai cuidar de você Mas tem mais força para você Nesta noite Que calor? Para ele cuidar de você Eu ouvi o louvor Nesta noite Que você tem que estar Debaixo das aves Debaixo das aves, irmãos Deixa o pano aqui Uma coisa linda Olha, coisa linda Olha, Deus Debaixo das aves do nosso Deus É assim Vem cá Dá o anjo de Deus Pronto para que a Deus se pare Aí a hora Olha, que manda O Senhor da ajuda A hora que você está Porque também tem Deus Ele está te participando A alunidade É Deus Aleluia Quando estamos escondidos Obrigada, irmão Quando estamos escondidos Debaixo das aves do Senhor, irmãos Como disse o louvor O diabo pode até tentar Te tocar Mas é o nosso Deus Que está em prantidão Para dizer Aí não, Satanás Aleluia É lavado Comprado E remido Com o meu sangue Pode tirar Por cima aí Porque o meu filho não gosta É isso Que Deus está dizendo Para nós nesta noite Observar Observar Mas nós está Em pensamentos Em tudo Nós É Deus Na mínima Coisa Vou voltar aqui Para o meu lado Para o pastor Pastor A última vez Que eu vim aqui Que a missionária Jussara Ministrou Tu entregou um recado Para mim E eu repeti Irmãos Irmão Entregou um recado Para mim O Senhor Disse que Ele sustentaria Tanto na peste Todas as situações Eu não sou o pastor Para falar E eu também posso E o Senhor Dizia Através da volta Do pastor Que eu ia passar Por uns Um momentinho Complicado Mas que nem o momento Ele me deixaria Aleluia Para aumentar a fé Pastor Já começou Aleluia Mas eu estou Vindo a mão de Deus A gente Aleluia Muitas vezes Irmãos Vem até Arrogância Do céu Eu e você Só nos falo Aí o Espírito Santo Diz para mim Fecha A tua boca Meu Deus E hoje Sentado na mesa Eu comentei Que a irmã Joyce Deus usou O pastor Eu ia passar Tudo isso Você lembra Joyce Mas me dá vontade De falar Joyce Dá Ela disse Deus Você tem que ficar Em paz Eu falei Eu estou em paz Sabe por que Irmãos Isso é confiar Porque se você Não ocorre Todas as mãos Não problema O Senhor Vai deixar você Ir Nós temos Um livro aqui De escolher As coisas que nós queremos Do nosso bem Ou do nosso mal Mas quando você Deixa na mão O Redentor Todo poderoso Meu querido É uma vira-volta É uma novidade Que nós nos fechamos Aleluia Na vida espiritual Aleluia Na vida sentimental Aleluia Ele reclipui Sabe por que Ele reclipui A tua vida imensa Porque você confiou Você confiou Você confiou A tua mão Para tomar Atitude precipitada Mas você confiou Naquele que Toda a terra É Volta Volta Lui a Deus Eu creio Jesus Para correr Mas não tem de novo Vamos para o fim de novo Eu contudo Te afirmo Que nem Salomão Em toda Sua glória